Algumas pessoas me perguntam, Kim, dá para fazer Scalper pelo home broker? Dá para fazer Scalper pelo mobile, pelo celular? E aí eu vou te falar o seguinte. É importante que você tenha as ferramentas necessárias, aquelas que vão te ajudar a ter uma performance, agilidade, e claro, o manuseio dessa plataforma precisa ser muito claro e objetivo por parte do operador. Ou seja, você precisa estar familiarizado com a plataforma. Então eu sugiro que não, você não faça esse tipo de operação numa ferramenta que não tenha as funcionalidades que vão trazer agilidade para você. Scalper requer mais cuidado, mais atenção e, sobretudo, muita agilidade no clique e também na questão da administração da operação. Ou seja, a margem de erro num espaço muito curto de tempo, ela tem que ser mínima ali. E quando você tem uma plataforma que tem menos funções, e aí você, teoricamente, vai ter um pouco mais de lentidão para executar as suas ordens, para manusear uma operação que está em andamento no mercado volátil, isso acaba trazendo muitas vezes uma performance menos interessante. Agora, para operações mais longas, para trades mais lentos, etc., eu não vejo problema em realizar as suas operações pelo home broker, mas Scalper requer uma plataforma profissional. Esse é o ideal, é isso que eu indico para você.